Música Nós estamos de volta com o programa Não é Messe e continuamos falando sobre as mulheres. Neste segundo bloco eu converso com a Simone Nunes, que é coordenadora setorial de mulheres do Partido dos Trabalhadores. Simone, obrigada por ter vindo aqui ao programa e te falar sobre as mulheres aí dentro da política. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês e falar um pouco do que eu convivo e vivo relacionado à mulher e à luta diária. Dentro do partido, por que tem esses grupos de mulheres? Qual a importância da mulher dentro da política? O Partido dos Trabalhadores é um partido que se organiza em tendências e em setoriais. Então nós temos dentro do Partido dos Trabalhadores a Secretaria dos Direitos Humanos, LGBT e temos a setorial também das mulheres. Por que? Porque nós sabemos e a própria sociedade tem entendimento que existem questões específicas de gênero a ser trabalhado na setorial. Então, o que ocorre? A gente reúne as mulheres, todas filiadas do Partido dos Trabalhadores, mas nem todas precisam ser filiadas. Porque é sempre aberto. A gente abre oportunidade para participar. Quem sabe, participando, vão se filiar depois. Então, o primeiro passo é a participação. E a participação se dá através da escuta e do diálogo. O que nós precisamos? O que aqui em Montenegro nós conversamos, à medida que a gente vê a necessidade, por exemplo, que a nossa Câmara de Vereadores, quem sabe, busque a solução das vagas nas creches. Então, são vários os temas que é tratado dentro da setorial das mulheres, sempre prevalecendo a questão de gênero. É sempre mais um espaço, na verdade, de luta para as mulheres? Com certeza. É mais um espaço de luta e de voz. Porque, além de a gente fazer esse diálogo, nós também temos direito à voz, a colocar o nosso ponto de vista. E isso aí é importantíssimo dentro de um partido que hoje tem a nossa presidenta Dilma reeleita. É verdade. Bom, Simone, falando nessa questão do papel da mulher, se a gente for analisar historicamente, houve uma evolução, sim, na sociedade, do papel da mulher e dentro da política também. Qual é o papel dela dentro da política? Voltando a alguns anos, faz apenas 80 anos que as mulheres têm direito ao voto. Isso também é uma forma de expressão, de opinião. E qual é o papel dela dentro da política mesmo? Bem como tu falou, né? O papel da mulher, ela vem, desde 1800, 1900, indo para a rua. Ela começou a ver que aquele modo de vida não estava mais satisfazendo. E começou a lutar pelos seus direitos. Inicialmente, era o direito a receber o mesmo salário que o homem, realizando a mesma tarefa. Então, essas lutas, elas vão sendo somadas. Quando chega lá em 1932, que é o papel de colocar a mulher com o direito a votar, porque o primeiro foi o direito a votar, e não ser votada. Então, colocou na mulher o compromisso de escolher também os seus representantes. Que é uma coisa que nós, hoje, nós temos o direito de escolher o nosso representante, e nós também somos votadas. Aí há uma discrepância tão grande, que nós somos mais de 51% de mulheres votantes, mas se nós vermos o cenário político, chega a dar 10%, 12%, que em Montenegro, por exemplo, nós temos apenas uma vereadora, os demais todos homens. E não desmerecendo, até porque, assim, a gente fala do feminismo, o feminismo não é querer prioridade. O feminismo é igualdade. Hoje, nós temos 30% de cota a ser cumprida em cada pleito. Ou seja, para se colocar 10 vereadores, 30, 3, tem que ser mulheres. Mas não adianta. Não fecha. Não adianta a gente poder estar no pleito, concorrer, se a lei não está assegurando que 50% das vagas na Câmara, vereadores ou deputados, sejam das mulheres. Então, hoje, muito mais ajudar a eleger homens, é o que acontece na nossa atual legislação eleitoral, apesar dos avanços. Foram muitos avanços. Mas quem realmente sabe como é a luta é aquele que vive na pele o preconceito, a discriminação, a luta diária. Então, quando a gente diz assim, olha, nós precisamos ter o espaço na política, é um espaço para realizar ações. Ações que são pontuais na vida das mulheres. Quer dizer, as mulheres têm que estar mais presentes mesmo. É um espaço para que elas se mostrem também, para que elas lutem pelo que vejam como direito e representando as outras mulheres. Exatamente. Agora, tu falaste de uma coisa muito importante. A mulher tem que representar a outra mulher. Então, nós precisamos de vereadores, deputados, que peguem o papel de luta por mais direitos para as mulheres e realmente a façam. O que nós temos em Montenegro, no cenário político? Nós temos a entrada de um projeto para a criação de uma secretaria das mulheres. Algo que no governo federal foi criado lá em 2003 pelo Lula. Então, automaticamente, cada um dos estados e municípios devem ir se organizando até para poder receber verbas dessa secretaria desse ministério, certo? O que ocorre? Ocorre que, inclusive, a mulher vereadora votou contra. Eu concordo que alguns projetos, eles devem ter uma estrutura mais elaborada. No entanto, eu sou favorável com adendos. Melhorar tal artigo, melhorar tal frase, tal posição. Agora, dizer que é contra, isso para nós é muito forte. Vendo a necessidade aqui de Montenegro, da quantidade de mulheres que diariamente estão entrando dentro da delegacia, que isso aí é um ponto positivo, alguns dizem assim, ah, a criminação, a violência contra a mulher aumentou agora. Não é verdade. É que nem a corrupção. Sempre houve, mas estava escondido. Hoje, nós temos canais para denunciar e fazer com que esse criminoso seja preso. Então, não é que aumentou. Na verdade, foram criadas leis, e essas leis foram criadas porque mulheres de muita coragem saíram às ruas, fizeram movimento, foram revolucionárias em suas épocas. E agora, com esses recursos, a sociedade também fala mais dos problemas. Com certeza. Hoje, ninguém consegue esconder atrás do tapete. Hoje, qualquer celular tira foto ou filma. Então, é muito difícil tu continuar abafando um caso até chegar ao apte de levar um tiro. que nem a própria Maria da Penha, que a lei recebeu o nome por conta dela ter sido agredida, agredida aos longos dos anos, até procurava autoridades. Ela nunca se calou, mas as autoridades não tinham a lei para que pudesse colocar atrás da grade o seu agressor. Falando nessa questão dos direitos e deveres também das mulheres, no intervalo a gente está falando da questão do aborto. Como é que isso tem visto e que importância isso tem realmente traçar uma legislação que proteja e que beneficie as mulheres? O que nós vemos, nós vivemos num país laico, a própria legislação diz que o nosso país é laico, no entanto, ainda determinados assuntos estão com a caneta da igreja de uma religião ou outra. É como se a própria mulher não tivesse, então, o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Mas a gente não está falando aqui do aborto por fazer o aborto. Nós estamos falando daquele por conta que a mulher foi agredida, estuprada, e daqui a pouco precisa sim realizar. No entanto, quantas e quantas meninas de 16 a 20 anos que na primeira experiência, sem nenhum caso de agressão, ficam grávidas. Nós temos um dado que 200 mil mulheres morrem anualmente por conta de procurar clínicas de aborto clandestinas. E dentro dessas 200 mulheres, 200 mil mulheres no Brasil todo, outro dado que é preocupante, que as mulheres que morrem, elas têm classe social, pobre e cor, parda e negra. nós não podemos ser hipócritas e achar que a classe média e alta não engravida e não pratica aborto. Na verdade, eles fazem, só que procuram as melhores clínicas e resolvem, então, os seus problemas. Então, nós temos no Brasil a chamada necessária que o nosso sistema de saúde comece a olhar com outros olhos, que a nossa legislação crie condições para que essa barbárie não continue. São muitas jovens morrendo anualmente. Essa semana agora que passou, tiveram várias atividades relacionadas ao Dia da Mulher. Hoje, segunda-feira, aliás, também teve uma caminhada, uma ação também de prevenção e de contra a violência da mulher. De que forma essas ações fazem com que a mulher, digamos, seja até valorizada ou que ela conquiste mais direitos? De que forma isso beneficia as mulheres? Nós temos que cuidar muito para que o Dia da Mulher ele não comece a ser levado do modo capitalista de ser para o Dia das Mães ou o Dia dos Namorados. Onde que eu pego e simplesmente afago a mulher ali e apresentei. O dia 8 de março ele é marcado por lutas, lutas que garantiram direitos. Muitas mulheres morreram na tentativa de buscar os seus direitos. Então, quando a gente veste o preto não é em relação de que a gente não tem conquista. Nós temos muitas conquistas. Nesses últimos 10 anos eu posso te dizer que a gente teve um avanço muito grande na legislação. Mas nós não podemos esquecer é da história. Não podemos esquecer da memória dessas mulheres que por conta do machismo por conta do próprio capitalismo acabaram mortas. Então, hoje pela manhã quando nós fomos descer a Ramiro Barcelon e no Apitaço nós queríamos dizer assim ó viva a mulher né esse é o logo viva a mulher porque nós queremos a mulher muito viva vistosa que a vida dela de mais seja alegria pra frente que produza né uma mulher cheia de vida cheia de vontade que suas vontades sejam respeitadas e por que o Apitaço? O Apitaço significa que nós não queremos nenhuma mulher calada nenhuma mulher que está sendo agredida pode ficar muda durante essa agressão nós precisamos estar usando o 180 que é um canal que foi criado em 2003 ou 2005 que já tem mais de 4 milhões de atendimento né e que ligou automaticamente alguém vai estar atendendo alguém vai estar passando pra delegacia tá e hoje tem lei hoje o agressor vai preso não é aquela simples cesta básica e volta e a mulher tem que dormir com o agressor né uma coisa importante também que nós nessa marcha a gente pôde ouvir do prefeito é a casa de amparo né que vai estar recebendo essas mulheres vítimas de violência porque não adianta a mulher apenas ir na delegacia fazer o boletim de ocorrência e ter que voltar pro seu lar vai ser momentânea a pancada a agressão vai ser momentânea né então nós temos isso ali que vai estar com além da mulher os filhos né filhos menores vão ser acolhidos isso é um passo importantíssimo né hoje que a gente tá vendo a casa Maria que tá lá em Mato Grosso né que foi inaugurado pela Dilma né a própria lei que hoje né no dia de hoje a Dilma sancionou que tornou o crime contra a mulher o crime hediondo né tudo isso são passos que justificam dia 8 de março né 8 de março dia de luta né luta que garanta os direitos e além de garantir que possamos avançar tá certo então Simone nosso tempo chegou ao fim mas muito obrigada por ter vindo a gente conhecer um pouco mais desse lado essa importância das mulheres também na política né muito obrigada por ter vindo eu que agradeço o programa não é bem assim de hoje então fica por aqui a gente se encontra na semana que vem a gente se encontra a gente se encontra né lá aqui o não é o o o